Eu tô esperando, tô gravando aqui, ó, segurando a câmera. Pode ir, então? Aham, venha, venha, venha. Acho que quatro, quatro, vai. Uma, duas, três, quatro. Ei, meus amigos, mano, o Ordh começou a fazer mais o vídeo usando vocês aqui, mano, no canal do Lado do Ordh. É o seguinte, rapaziada, mano, hoje, mano, estou aqui com o Busca da Nath. E esse, rapaziada, é o vídeo que eu comprei, que eu vou comprar agora. Esse aqui é o que eu comprei o Busca antigo da Nath e ela não faz a mínima ideia desse bagulho, tá ligado? Mano, eu vou dar um breve resumo pra vocês. Eu decidi comprar o antigo Busca da Nath, mano, porque no dia que ela vendeu, mano, ela chorou muito. Porque esse buscinho aqui, mano, lindo e maravilhoso, é o primeiro carro dela, tá ligado? Ela fez um upgrade, mano. Ela deu uma troca, mano, aqui nessa loja. Eu achei a loja que ela vendeu, mano. De verdade, né? Muito obrigado pelo atendimento, juro. Foi perfeito. Você atendeu a Nath, mano, super bem, tá ligado? Eu gostei que, tipo assim, você pegou o carro dela e vendeu o melhor, tá ligado? Mas não. Só que o que eu vou fazer, mano? Eu vou comprar o Busca da Nath de novo e vou dar pra ela e ela vai ter os dois carros, mano. Vai ser muito bom isso aqui. Então vamos lá negociar? Agora mexer, vamos lá. Mano, eu vou ver o quanto que eu vou pagar nesse carro aqui. Por quê? Na troca, ela vendeu por... Dez mil. Dez mil. Ele tá me pedindo dezoito, eu derrubo ele, vou raspar ele no chão aqui. Então vai, então, quero ver, vai lá. Você pode desistar o mesmo? Você pode desistar o mesmo? Vamos lá mexer agora. Olha aí. Ó, vai fazer um grande preço. Senta aí pra lá mexer no pique, bora. Vamos. Vou pagar no piquezinho, hein? Ó. No piquezinho. Vamos acertar aí o detalhe. Dezoito mil tá justo. A gente deu uma melhoraia no carro, deu um up nele. Rapaz do céu. E agora que eu tô sabendo que você ia fazer uma surpresa pra ela, tem que pagar um pouquinho mais caro, não tem? Nossa, você tem que me ajudar a te ajudar, porque é o seguinte, ó, você trabalha com o sonho, cara. Você é um bom vendedor de sonho, você realiza o sonho das pessoas, é o carro da pessoa. Ou seja, vai ser uma realização do sonho dela de novo em menos de duas semanas. Olha lá. Que coisa boa. Ela vai chorar duas vezes. Depois vai tá indicando a gente com todos os clientes. Com certeza. Vai ser o primeiro de muitos negócios, né? Muitos negócios. Então, beleza. Vamos maniar aqui, então, o detalhezinho pra nós fazer isso. Ó, gente, eu vou fazer o seguinte, então. A cada seguidor que for lá no Instagram dele agora e falar pra vender o Fusca da Nath. Ele vai baixar mil reais. Agora, vai. Mas, ó, o Instagram vai tá aqui aparecendo na tela, tá no primeiro link na descrição do vídeo. Vai lá, mano, segue ele, fala pra ele vender o Fusca baratinho pra mim. Fala assim, faz preço, faz. Comenta lá na foto lá que a gente vai postar. Isso, demorou. Na foto da entrega da Nath lá. Tá lá postada no Instagram já com o Neil Pito que ela comprou. Demorou. Fechou? Ou não tirou um olho na frente agora e já postam. Mano, comenta nessa foto aí, então, rapaziada. A gente vai acertar os detalhes. Vamos negociar? Bora. Vamos embora. Vamos fazer. Tá pronto? Fechou? Negócio fechado. Coisa boa. Coisa boa. Legal, papai. Bom, rapaziadinha, negócio fechado. O Buscar já é meu, mano. Meuzinho. Meu, ó. Aqui, o Pix, né? Tá na conta. 13 mil reais. Só gastar. Pro grande Messi, mano. E é isso. A gente negociou até porque ele fez alguns detalhes no carro. O carro tá bem bonito. Mano, invernizou ele inteiro, puliu e tudo mais. Mas o carro tá, tipo, precisava de uma ajeitadinha. Seu aquele ângulo que era necessário, agora tá até melhor do que botou. É isso. Carro comprado. Gente, alô, olha aí. Brincadeira, galera. Comprei o Busca da Era. Olha aí. O Busquinha é meu. É meu. Eu posso fazer o que eu quiser com ele? Tipo, subir o Morro Desafio. Brincar de bate em bate com o Xerete. Pode, mas você ia ser bancado, hein, cara. Coitado da menina. É meu, mano. Comprei o carro novo. Então você vai de Fusca ou eu vou de volta? Eu vou de Fusca? Claro que eu vou de Fusca. Então eu vou de volta, então. Você não veio de Porsche? Hã? Por que você não veio de Porsche? Não, porque aí... Bom... Eu voltava de Porsche. Legal? Olha isso, velho. Você tá louco, mano. Delis. Tá compradíssimo. Mano. Comprei, mano. A Nath vai ficar... Sei lá qual vai ser a reação dela, mano. Você vai achar ela chorar, com certeza. Será que ela vai chorar? Não. Mano, imagina. Você ter que vender um carro. Tipo, tipo assim, ela não vendeu porque ela quis. Fala, fala. Tipo assim, ela não vendeu porque ela quis. Ela vendeu por necessidade. Aham. Pra juntar mais dinheiro pra conseguir comprar outro. Imagina, você ter que vender um carro pra comprar outro. E no fim, você não precisou vender um carro. Rapaziada. Você ganhou de volta. Aham. Mano, olha isso, gente. Do céu, meu. Comprei o Fusca. Mano, tá impecável. E agora? Vamos nessa? Vamos nessa, Marcos. Mano. Rapaziadinha, eu quero agradecer, mano, muito ao Jonathan. Mano, o Jonathan é de verdade mesmo, mano. De ter vendido o Fusca. De ter, tipo, ajudado a Nath na troca do carro dela. Ela vai, mano, se surpreender na hora que eu entregar esse Fusca pra ela. Você tá maluco, velho. Mano, comprei um Fusca, velho. Querendo ou não, eu posso fazer o que eu quiser, né? Tipo, é meu? Não, o Fusca tá louco pra acabar com umas coisas. Ainda não é dela, né? Eu tô mesmo que tá louco. Eu posso fazer, tipo assim... Você quer capotar? Vai, capota. Vou capotar. Eu vou capotar. Você tá louco. Nossa, mano, mas seria muito legal ter um Fusca por um tempinho, né? Tipo assim, a gente pode aproveitar o Fusca. Tipo, ir no Burger King com ele. Tipo, ir na revoada. Fazer o que nós temos que querer fazer com ele, né? Esse cara tá namorando, né? Né? Você também faz. É quase, é. Mano, ainda, o Fusca é meu. Querendo ou não, o que eu posso fazer com ele antes de entregar pra Nath, rapaziada? Comenta aí. Mano, que massa. Eu comprei mais um carro. Eu tenho um Fusca. Eu tenho uma Evoque. Eu tenho um Chevette. Eu tenho um... Uma Porsche. Uma Porsche. Uma Saveiro. Uma Saveiro. Um 350Z. Um 350Z. É um Fusca, encalmada. Eu tenho muita coisa agora. E eu tenho um Fusca. Só não dá pra ela que continua sendo meu. Ah, moleque. Mano, deixa eu ligar ele. Deixa eu ver o bichudo. Você tá maluco, mano. Comprei. Comprei, comprei, comprei. Mano. Ô, Coronado. A última vez que eu dirigi esse Fusca, eu quebrei o pedal. Eu só não posso... Eu lembro. Eu tava junto. É, então. A primeira vez que eu dirigi esse Fusca, rapaziada, era um vídeo da Nath. Dirigi esse Fusca. E eu nunca tinha dirigido mesmo. Meu. Você quer ligar o bicho? É, eu só não sei fazer isso. Isso. É assim? Ó, o acelerador, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai só pisar um pouquinho. Não fica fazendo assim, não. Porque ele é carburador, senão ele vai muita gasolina e ele afoga. Ah. Então você acelera só um pouquinho. Só um tasquinho. É, só um tasquinho, é. Pode deixar. Vamos ver. Liga pra nós e pergunte. Ô, como que liga o Fusca? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Opa! Ah, bateu, pegou. Que nem AIDS. Que nem AIDS. Bateu, pegou. Toma. Vambora, vambora. Não, multa aí, multa aí pra nós. Ah, multa dentro do Fusca? Deixa eu entrar aí, deixa eu entrar aí. Calma aí. Olha o que é que tá retroadinha lenta. Tá dentro, né? Calma aí. Rapaziada, o Fusca é meu. Ô, louco, freio aí, deixa eu entrar. Ah, cheguei. Tem que cuidar com a porta. Não tem geladeira não. Não tem geladeira não. Ah, que legal. Ô, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta no quarteirão aqui. Pega o laço pra nós tirar foto. Vai lá, vai lá, vai lá. Rapaziadinha. Não sei o que diz isso aqui não, mano. Nossa, o... Ah, tá fechando o sinal. A tela dele é pequena. É, é bem perto de nós, né? É bem pertinho, mano. Que brisa. Liga o limpador aí pra ver o que ele faz. Ah! A hora, ó. É individual como liga a outra desse lado. Lógico que não. Ah, não, é que acerta. Como que liga isso? Tem que... Tá funcionando. Tá funcionando. Tá mesmo, tá rodando. Olha lá, ó. Só o bagulho só não vai. Para de ficar mexendo no curso, né? Vai. Na chuva, o passageiro não consegue jogar, não. Só o motorista. Ainda bem, né? Deixa ele virar pra cá. Obrigado. Ele não sabe dirigir, moço. Calma aí. Não tá andando. Vai, 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 vai. Agora foi. Marcha, filho. Ah, eu tô abrindo o vídeo. Meu Deus, depois eu vou fazer um vídeo dirigindo ele pela primeira vez mesmo. Porque agora eu só vou dar uma martinha pra ver como que é. Porque eu comprei o Fusca e eu não sei dirigir ele. Agora que eu imaginei isso. Eu não acredito que eu comprei o Fusca. Comprou mesmo. Comprei, mano. Você tá maluco. Tá compradinho. Legal, hein? Deixa eu deixar o bagulho, mano. Me para. Olha o negócio de segurar aqui em cima e é aqui na frente. Que brisa, mano. Ah, consegui deixar ali. O que é isso aqui? Ah, o que é chama? Ah, o farol aqui. O farol não era pra tá lá dentro? Lá na frente. Ele tá aqui dentro. É porque na hora que você abre é pra ter a luz. Ah, que dentro não ilumina não, hein? Legal, hein? Olha, eu tenho que tirar o pé da embreagem bem de boinha. Ah, é fraco. Meu Deus, mano. Meu Deus. Ô, bicho dirigindo alguém. Mano, eu não sei depois colocar onde tava lá, não. Ah, você vai subindo meio fio, Leonardo. Pelo amor de Deus. Não carrega. Meu Deus. Ah, troquei de marcha. Tô andando. Olha eu. Olha eu. Chama. Olha eu aqui. Ah, isso aqui é só tudo, tropa. O freio dele não é tão tipo assim, né? O que isso faz? Ah. Ah. Mano. Para sol. Deixa eu ver se esse trem de mão funciona. Ah, funciona. Funciona. Vamos ao Drift. Mano, o freio do Fusca, tipo, não é bom assim. É tipo de um carro antigo, né? Sim. É 98? Sei lá. É. Rapaz, o bicho tem sua idade. Meu Deus. Nossa, levei, hein? Ele é velho. Caralho. Meu Deus. Amado. Mano, olha, de verdade mesmo, na hora de ir embora, eu não sei se eu vou conseguir dirigir ele até o lugar necessário que é em casa. Pode ser. Ixi. É que errou. Mano, gostei do Cuca. Nossa, ele tá parando mais no sinal do que andando. Eu quero andar com o carro. Mas você não sabe nem andar. Ah, é verdade. Mano, olha, esse tipo de carro, normalmente só o dono consegue andar. É. Mas você é o dono agora porque você não tá conseguindo. Tá errado. É verdade. É. Eu sou o dono dele. Isso não tá, tá errado. Nossa, eu sou o dono. Aí, olha. Eu sou o dono. Nossa. Pera aí, moço. Pera aí. Mas esse cheirinho que tá gostoso, hein. Hum, é. É, ervas cíclicas. Pera aí, moço. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Papai, o boguei fininho demais. Pera aí, pera aí. Ué, olha. Olha ele pegar. O filho do rica do bagulho, mano. Tá maluco? Agora eu vou ter que passar pra esse lado aqui. Segura, ó. Onde você tá indo? Desviando. Olha, eu peguei uma tartaruga. Vou filmar os tartarugas. Deixa eu dar a seta pra cá. Oh, não tem mus... Ai, pere aí. Meu Deus, que é isso? A gente vai querer bater em mim! Point de ré, point de ré. Como que é o point de ré? Poxa, engata ré e acelera. Olha o pezinho do bicho trabalhando. É, mano? Difícil. Tá bom, não, não, não. Como que coloca ré? É. A ré você vai colocar, no lugar da segunda, pra baixo um pouquinho. Tem que apertar pra baixo? Isso, vai. Foi? Oh, tá indo pra trás mesmo. De primeira, filho. Essa é a ré, ela vai pra trás. Por favor. Mano... Ficou uma metade pra dirigir o Fusca. Mano, como que ela tirou isso aqui, velho? Não são, ela é a toma. Mano, é muito difícil ela dirigir. Rapaziadinha, consegui dirigir o Fusca. Meu amigo, difícil, hein, moço? Você tá chamando a pessoa de nome, de Porsche, de Evoque. Você viu? E aí? Nossa, mano. Deixa eu ver o bicho aí, ó. O cara tá indo embora sozinho. Complicado isso aqui, hein? Rapaz, eu ganhei uma academia. Tá até suando o bicho. Nossa, eu fiquei nervoso. Vamos lá, rapaziada. Mano, comprei, tá compradinho. Nossa, mano, ó. Você tá louco, velho. Top, top, top demais. Olha isso, mano. Comprei, filho. Comprei. Chama. Então, rapaziadinha, bora nessa. Ó, me ajuda aqui com o Magui. Como que eu coloco o banco pra trás? Eu achei que fiquei apertadinho. Rapaz, aqui é o seguinte, ó. Tem uma trava aqui. Ó, onde tá meu dedo aqui, ó. Você puxa e vem. Ah, beleza. É igual carro novo, rapaz. Ah, tá certo. Mano, obrigado, hein? Chama, brother. Tamo junto. Parabéns aí. Rapaziada. Deus abençoe. Se quiser, mano, procurar um carro antigo, mais novo, do ano, motoca. Fala com o mestre, filho. Se você for esportivo, chama nós aí. Possone veículos. É nós, mano. Obrigadão, hein? De verdade, mano. Vou falar devagar com o meu carro, senão vou ter que dar na cara dele. Ô, vagabundo. Oi? Vai devagar, hein? Vai atrás de mim que eu não consigo correr. Vamos pra casa, então? Vamos pra casa. Vamos mostrar pros moleque? Marcha. Meu carro novo? Nossa, mano. Meu Fusca novo, rapaziada. Marcha, vamos pra casa. Vou levar meu bebezinho pra casa. Agora é meu, Joana. Meu Joaninha. Nossa, mano. Olha isso, gente. Você tá maluco. Bora, bora, bora. Vou tentar colocar o... Pra ligar, é só dar aquela aceleradinha que ele... Um pouquinho. Não pode ficar apertando muito. Fechou. E tem gasolina, L? Tem, tem gasolina, mano. Fechou, então. Vou partir. Mano, eu vou tentar colocar vocês aqui. Isso aqui não tem onde. Ah, vou colocar minha carteira. Pra vocês me verem. Né? Senão vocês não vão. Aê! Então, bora, bora, bora. Passar o cinto aqui. Vamos pra casa. Rapaziada, eu vou mostrar, mano, pros moleque. Agora. Vou chegar com o carro novo. Ó, liguei. Liguei de primeira. Bora. Tô com medo de dirigir esse carro, hein, moço. Ô, valeu. Obrigado, hein, mano. Ó, a buzina dele é aonde? Peraí. Ah, cara. Ó a buzininha. Chama. Mano. Vermeou, vermeou o sinal. Mano, é um pouco dificinho dirigir, velho. Vou tentar pegar a manha dele pra me dirigir ele bonitinho. Porque é difícil, hein. Juro. Eu tô acostumado a dirigir só carro automático. Automático é aquele que anda sozinho, que não precisa nem de embreagem, nem câmbios de trocar marcha assim. Só pode ir por boletinha, coisa boa. Ai, mano. Tô feliz, hein. Juro, mano. A Nashi vai ficar muito feliz com essa surpresa. De verdade mesmo. Ô, gente. E não vai nos vídeos dela. Não conta pra ela, mano. Não estraga a surpresa. Bora. Aí, ó. Pegando a manha do bagulho. Tô pegando a manha. Então é isso, gente. Eu vou deixar nesse vídeozão por aqui, mano. Se você gostou, mano, de eu comprar um fusca antigo da Nashi pra dar pra ela de presente. Já deixa muito seu likezão. E é isso, mano. Agora tô indo lá pra casa mostrar o fusca novo que eu comprei pra Nashi. A gente bate de volta e abriu o sinal. Mano. Ai, mano. Essa embreagem é muito estranha pra mim. Ai, foi. Agora vou ter que trocar de marcha. Segura aí, gente. Uhuuu. É isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mano, que bagulho louco, velho. Você não tá ligado. Eu juro. É estranho. É complicadinho. Vamos lá pra casa. É isso, gente. Vou mostrar pra rapaziada. Vamos ver a reação dos meus amigos ao comprar o Fuscão. Demorou? É isso. Valeu. Falou aí. Fui, rapaziadinha. Valeu. Tchau. 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 Tchau.